A não se ouve um estouro de boiada E o berrante certamente enloudeceu A não se ouve mais o grito de um carreiro Infelizmente tudo desapareceu Naquela estrada que passava boiada Abandonada o asfalto cobriu o chão Ficou sentado na soleira do alpendre Boiada ali só na imaginação Vai saudade, vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Por quantas vezes transportei nessa estrada Carga pesada que trazia do grotão Longe se ouvia um cantar bem doetado Bem apertado no chumaço e no cocão Do coisitinha, boi bordado e canário E lá no meio, ouro preto e campeão Dos bois de guia, peito e fino e numerado Que atendia só no guiso do ferrão Vai saudade, vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Hoje tão triste, recordo meu passado Fico lembrando dos bons tempos que se foi Vejo meu carro lá debaixo da paineira Tá sem esteira, é tão triste sem os bois Não tem cocão, não tem chumaço e nem foeio Não tem carreiro e o cabeçaio tá no chão E nessa hora os olhos choram sem querer Parece um sonho, vejo tudo num telão Vai saudade, vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Não tem boi, não tem boi, não tem boi Não tem boi, não tem boi A vitória do nosso sol Obrigado.